A questão número 5, Luiz. Ele diz, o nucleio pode ser obtido a partir do nucleio que emitiu uma partícula alfa. Então, ele deu aqui, né? Urânio, né? Urânio 238. 238, 92. 92. Então, veja bem, as radiações, as três formas radioativas principais que vocês têm que ter uma preocupação maior para a prova de química são as radiações do tipo alfa, do tipo beta, do tipo gama. Radiação do tipo alfa, o que é? É uma partícula radioativa constituída por dois próteses e dois nêutrons. Daí, a radiação alfa tem número atômico 2 e tem massa 4. Todas as vezes que um átomo emite radiação alfa, ele perde duas unidades no número atômico e perde quatro unidades na massa. De modo que um urânio, por exemplo, que é 92, quando ele emita a partícula alfa, o número atômico dele cai para 90. Portanto, ele deixa de ser urânio e passa a ser tório. A massa era 238. Com a emissão de alfa, ele perde quatro unidades de massa. Então, a massa passa para 234. A afirmação está correta. Mas vamos lembrar que existe também a radiação chamada de beta. A radiação beta, ela tem uma característica. Ela é um elétron de origem nuclear. Esse elétron, ele vem da fissão de nêutrons que existe no núcleo. O nêutron se quebra, joga fora o elétron a alta velocidade, que é a radiação do tipo beta, uma radiação altamente penetrante. Em compensação, no lugar do nêutron, fica a carga positiva, fica o próton. E isso faz com que o número atômico do átomo aumente em uma unidade e a massa se conserve. Por que se conserva? Porque a massa do próton é igual à massa do nêutron, praticamente igual. E daí, quando um nêutron desaparece para deixar um próton no lugar, é óbvio que você vai ter a manutenção da massa daquele isótopo. Agora, invariavelmente, o número atômico vai aumentar, vai diminuir, desculpe, vai aumentar uma unidade devido ao próton que surgiu. A radiação gama são ondas eletromagnéticas e ela tem uma característica, não tem massa. Não é formada por partículas. Então, como ela não é formada por partículas, ela não altera o número atômico nem altera a massa do emissor. Mas, um átomo de urânio, 92, 238, quando emite radiação do tipo alfa, o número atômico dela cai 2. Então, ela vai para 90, vira tório. E a massa, que era 238, se torna 234. Ela vira o isótopo 234 do tório. Ok, Vachon, para cá, para cá, para cá. Então, resumindo aí, partícula alfa, beta e gama, você tem que ter bem conhecimento. O gama é uma onda eletromagnética, está certo? Lembre-se que o beta é lançando um elétron de dentro do núcleo. Lembrando, no núcleo só tem prótese e nêutro. Como é que sai um elétron? Então, lembre-se que um nêutro, que estava lá no núcleo, há uma desintegração, ele se transforma em um prótese e um elétron. O elétron é expulso, caracterizando a partícula beta. Então, beta corresponde a um elétron, está certo? Carga negativa. E o próton permanece lá dentro. Se somou um próton, esse elemento passa a ser um núcleo, né? Com outro elemento, exatamente, porque mudou o número atômico. Então, passa a ser de um outro elemento. Não é o mesmo elemento químico, não pertence ao elemento químico. Se transforma em outro elemento. E a partícula alfa, olha aí na telinha, só para lembrar aí para vocês. A partícula alfa, quando sai uma partícula alfa de um núcleo, né? A partícula alfa, ela leva dois prótons, então, número atômico dois, e número de massa quatro, porque sai dois prótons e dois nêutrons. Então, número de massa quatro. Olha, vestibulando, o que é que lembra essa partícula alfa? É igual ao quê? Você sabe quem é o elemento que tem número atômico dois. O hélio, o hidrogênio lá na tabela é o primeiro, o hélio é o segundo. Qual é o número de massa do hélio? Quatro. Qual é a diferença? Ah, professor, então a partícula alfa é igual ao hélio? Não, é igual ao cátion do hélio. Seria o hélio sem os seus dois elétrons, ou seja, seria o hélio, né? Mais dois, o cátion do hélio, tá certo? Então, se cair no vestibular, lembre-se que a partícula alfa, ele pode ser caracterizada, né? Como o cátion do hélio, ou seja, o elemento hélio sem os seus elétrons, perdendo os elétrons, que teria número de massa quatro, número atômico dois. Então, essa questão aqui, ela também está, o núcleo pode ser obtido a partir do núcleo que emitiu uma partícula alfa, né? Então, você observa se ele emitiu uma partícula alfa, muda o número atômico em dois, muda. E o número de massa diminui em quatro, dois prós e dois neutros. Era 238 menos quatro, 234. E o número atômico diminuiu em dois, era 92, passou a ser 90, né? Então, de 238 emitiu uma partícula alfa, então se transforma em 234, correto, aqui em cima. Tinha número atômico 92, se emitiu uma partícula alfa, perde dois prótons, fica 90, correto. Aqui embaixo, a 5 está correta. Então, resposta, letra E, a 2, a 4 e a 5 está correta. Beleza, vestibulando? Vamos agora a um pequeno intervalozinho, daqui a pouco volta.